E aí, minhas princesas lindas, tudo bom com vocês? Gente, quem aí estava com saudade de vídeos de receitinhas para unhas, coloca a mão aqui. Gente, eu no vídeo de hoje vim trazer pra vocês uma receitinha caseira, tá? Que eu tenho feito aí nessa quarentena, que tem ajudado minhas unhas a crescer, tá bom? Então, se você já quer saber como que é esse vídeo, já deixa o like aqui pra mim, tá? Comenta o que você achou e se inscreva e compartilha. E compartilha com as amigas, tá bom? E é isso, vamos pro vídeo. Princesa, já estou com o ingrediente da nossa receitinha, que é um alho, tá? Esse é um alhinho que a gente ia acabar jogando fora, que ele já estava velhinho aqui em casa. Então, eu peguei pra fazer a receita caseira. Vocês vão passar assim mesmo, ó, na sua unha, tá bom? Ó, em toda... deixa eu... coisa aqui. Em toda a sua unha, inclusive na cutícula. Vai ajudar muito quem tem problema em roer a unha. Vai fazer a sua unha ficar forte e com o cheiro você não vai querer roer a unha, né? E ela vai crescer mais rápido. Essa receitinha, princesa, vocês podem fazer todo dia, tá bom? Todo dia que alho demais, não tem... Então, minhas princesas, vocês viram como que é facinho, facinho fazer essa receita caseira? Nada, nada difícil, tá? Qualquer um aí, dá pra fazer, não tem nada difícil. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!